Música Empresários e produtores rurais, parlamentares mineiros, estão preocupados com o anúncio de dezenas de privatizações pelo governo federal para o ano que vem. Em Minas, a União quer privatizar a CEASA, Central de Abastecimento, e a CASENG, Companhia de Armazéns e Cilos de Minas Gerais. O assunto foi debatido ontem na Assembleia Legislativa. São muitas perguntas ainda sem resposta. O preço final irá sofrer interações, o que vamos dar para o pequeno produtor, como que vai ficar a gestão, como está sendo planejada essa privatização, como o funcionalismo vai ficar. A resolução foi publicada no último dia 23, quando o governo federal anunciou 58 privatizações, incluindo as centrais de abastecimento de Minas Gerais. A proposta foi recebida com surpresa no Estado e motivou uma audiência pública na Assembleia de Minas. O medo é que a medida tenha impactos negativos para produtores e consumidores. Somos contrários, porque a CEASA, no nosso entendimento, é fundamental para a promoção do desenvolvimento de Minas Gerais. Principalmente porque é ligada a produtores e ligada a produtores pequenos. Então ela tem não só o valor econômico, mas também muito social. Ao todo, cerca de 14 mil produtores rurais atuam na CEASA Minas. Para o presidente da Associação dos Hortifruti Grangeiros, a preocupação é com o pequeno produtor. A gente tem muita preocupação, sim, nisso, porque a gente não tem nenhuma proposta, a gente não tem conhecimento de nem o que vai ser essa privatização. Desde que entrou em operação em 1974, a CEASA é uma empresa mista do governo federal, sob supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De acordo com o presidente da Associação Comercial, a privatização pode ser a solução para vários problemas enfrentados pelas centrais. Temos dificuldades, problemas financeiros que tentam o entreposto, mas acreditamos que podemos sentar e se vier a ser privatizado também, que eu acho que pode ser uma boa alternativa, a gente vê como várias empresas já foram privatizadas e deram resultado, levando as premissas, levando o que já foi conquistado e dar tranquilidade ao produtor, aos lojistas também, para o mercado. E com isso não poderemos repassar esse preço para o consumidor. Mesmo dividindo opiniões, uma coisa é certa para o governo do Estado. A proposta não terá apoio se não for melhor discutida. O Estado, enquanto não tiver clareza nessa proposta, não vai compactuar, não vai assinar, não vai dar andamento a essa proposta de privatização.